Maranhão, atende o clube, o teu nome é virtude, é muita grandeza, é emoção, Maranhão Liderar o clube do meu coração, pelos campos do Brasil vai revelando Toda a força e os valores de Música Rola pra frente, esquadrão Bacabalense, no fim do campo da torcida campeã Rádio Rola pra frente, esquadrão Bacabalense, no fim do campo da torcida campeã Maranhão, atende o clube, o teu nome é virtude, é muita grandeza, é emoção, Maranhão Motoclube de tantas tradições, colocado entre os grandes vencedores, teu nome vive Sampaio, Correia, a Bolívia querida de maior torcida neste Maranhão Rola pra frente, esquadrão Bacabalense, no fim do campo da torcida campeã Rola pra frente, esquadrão Bacabalense, no fim do campo da torcida campeã Dego Stanley каким do nível do campo da torcida campeã Rola pra frente, esquadrão Bacabalense, no fim do campo da torcida campeã